Alô, Iaga Raiz, deixa eu te falar uma coisa Você nunca ganhou trato, alô na sua vida Hoje tu enjoa, bebê, afobação music Pedro Feitosa tá na área, alô, Júnior Maranhão Tá, 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 emite certeza Grava, meu filho, grava, a pressão aqui é diferente Que porcada, mis raparigueiros Passei a noite pensando quase que eu não tô Que lá pra derrubar da porra lá sentando É um absurdo, senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, amor, alô, Iaga Raiz Passei a noite pensando quase que eu não durmo Que lá pra derrubar da porra lá sentando É um absurdo, senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, amor, alô, Iaga Raiz Vai lá pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, vai, meu, Iaga Raiz Vai lá pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, vai, bebê, senta, porra, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha o pira, tira, 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 vai e ela raiz Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás Eita porra vai Chama no swing, dança a bola Interessou o Duarte, é o nome dele? Ô, mas malvadão Lucas Braga Bet, bando Bet, tá na área, filho Passei a noite pensando, quase que eu não tomo Que mapa de água da porra, ela sentando, é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, amor, alô, Iaga Raiz Passei a noite pensando, quase que eu não tomo Que mapa de água da porra, ela sentando, é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, amor, é o meu Iaga Raiz Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás E swing, olha pra trás Pra trás, pra trás, pra trás Monique, vaqueira, senta, senta, vai Olha pra trás, pra trás Pra trás, pra trás Eita porra, bebê Olha o swing dessa para Aqui nós não dá aula não, viu Nós dá um vestibular Que pancada, bebê Chama no swing Júnior Uzi Pedro Feitosa Ai, que delícia Tá pensando que parou? Parou não, viu? Elite CD Eita porra Joga a mão em cima e grita Elite CD Tá gravando na pressão Tascada, caduca Tascada, caduca Eita porra, vai Isso é na pressão